Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da hashtag Crochete Conquiste. Pra você que não conhece a hashtag, ela é formada por três canais, que sou eu, que é o crochê e artesanato. Eu também tenho um canal de passo a passo, que é o crochê e passo a passo. Ateliê Janartes Crochê e Variedades, ela também tem um canal de passo a passo, que é ateliê Janartes Crochê e passo a passo. E a nossa amiga Jô Crochê. Então, nós três viemos todos os domingos, às 14 horas, trazer essa hashtag maravilhosa pra vocês, pra incentivar vocês, tanto nos modelos, nas cores, e também incentivar vocês a montar um estoque para seu ateliê. Pra quem não sabe, aqui é minha lojinha, tá? Eu tenho o meu ateliê, minha prateleira de barbante lá dentro do meu ateliê. Aqui é minha lojinha, lá eu tenho um quarto pro meu ateliê, tá bom? Então, lá na prateleira ela já tá ficando bem cheinha, né, com os materiais que eu consigo comprar aqui com essa hashtag maravilhosa. E que o dinheiro, gente, que a gente vende as peças da hashtag, a gente não pode gastar em outra coisa. É só comprando material pro ateliê. Não significa que você só tem que comprar barbante, linha, não. Você pode comprar pérola, você pode comprar laço, você pode comprar cabide, uma arara, um painel, o que você tiver precisando pro seu ateliê, tá? O material é pro seu ateliê, tá bom? Porque tem muitas pessoas também que tem a lojinha junto com o ateliê, né? Então, o meu tava, né, junto com o meu ateliê. Mas daí eu tirei, né, pra ficar só a lojinha. Então, gente, se você quiser participar é só marcar uma de nós meninas, colocar a hashtag Crochete Conquist, tudo junto com letra minúscula. E aí você faz uma peça, grava um vídeo mostrando essa peça, o valor da peça. E aí você vendeu a peça, aí você compra o material, né, pro seu ateliê. Aí você produz outra peça, faz um outro vídeo mostrando a peça que você fez, o valor dela, e mostrando o vídeo de comprinha, como a gente faz aqui. Se você quiser continuar, vai continuando, tá bom? É um incentivo pra você. E assim você também fica mais produtiva no crochê, né? Que daí você tem ali, você vai fazer o vídeo da hashtag, você fica mais produtiva aí, tá bom? No seu crochê. Então, hoje tem um vídeo de comprinha também, não é muita, mas é um vídeo de comprinha que já vai me ajudar muito no meu ateliê, tá bom? Então, roda a vinheta e bora ver o que eu e as meninas produziram. Mas antes também de rodar a vinheta, eu vou te convidando pra ir no meu outro canal, né, que é o Crochê Passo a Passo, que eu já falei. E também agradecendo as membras do canal, que é a Ateliê Genar de Crochê e Variedades, Ateliê Genar de Crochê e Passo a Passo, Beni Artes Crochê, Lúcia Ivane Santos e Luciene Lima Crochê. Então, vamos lá, eu vou deixar o canal das meninas aqui da hashtag na descrição e o canal das meninas, as membras do canal, tá bom? Então, roda a vinheta e bora ver o que aqui é o Crochê produziu e qual é o material que eu comprei aqui pro meu ateliê. Então, minha gente, o que que a Aquel produziu? Pano de prato. Já é o terceiro domingo que eu faço o mesmo tipo de produção aqui pra vocês, tá? Por quê? Porque a Aquel Crochê tá vendendo pano de prato toda semana, então, é o que eu também tô podendo produzir, tá? Que eu tô fazendo, dando prioridade pra minhas encomendas. Então, o que eu tô conseguindo encaixar no meio das prontas entregas é somente pano de prato e chinelo. Então, vocês vão ver bastante pano de prato, né, que também eu tô precisando ter aqui, tá bom? Amanhã eu vou tá levando pra uma cliente nova chinelo, que ela encomendou, e já vou tá levando os paninhos de prato que ela quer ver também. Então, pode ser que um desses da hashtag eu já venda também, tá bom? A cliente que eu mostrei pra vocês os quatro panos, ela pegou cinco panos, quatro era da hashtag, então, ela fez o pagamento e eu fiz comprinho, tá? Então, vamos mostrar o primeiro pra vocês. Eu fiz de novo, dois panos de doze e um pano de boneca, que é o último de boneca, só que essa semana vai chegar a vinte panos de boneca, essa semana. Então, eu produzi o último, né, pra deixar ele prontinho. Gente, esse barradinho aqui, eu fiz ele, ele é parecido com aquele que eu tenho passo a passo. Só que eu vou trazer o passo a passo pra vocês, porque olha que bonitinho que ficou esse barradinho. É, quando eu faz, a videoaula que eu fiz, que eu não precisa contar caseado, eu fazia aqui, aqui nesse lugar aqui, desse picô, desse babadinho que eu fiz aqui, eu fazia quatro ponto alto, o picô e quatro ponto alto. Aqui, gente, o que que eu fiz? Eu fiz assim, ó, olha que lindinho que ele ficou. Então, eu vou trazer o passo a passo pra vocês, era pra mim ter feito o final de semana, mas não deu, tá, gente? Mas, eu vou fazer, eu vou ver se essa semana aí eu faço pra vocês, tá? Se eu conseguir fazer hoje, eu faço, se eu não receber visita, tá? Se eu conseguir fazer hoje, eu faço ainda hoje pra vocês e posto lá no meu canal, tá bom? Que é o crochê passo a passo. Olha que lindinho que ele ficou. Aí, fiz com a linha de polipropileno, rainha da grossa. E aí, eu fiz o marrom, né, que eu tenho o marrom ali, eu pensei, eu vou usar, vai ficar bonito, ó. Porque combinou com a tabinha aqui, aqui também tem um detalhe de marrom, então ficou super lindo esse barradinho, né? Deixa nos comentários o que que vocês acharam. E aí, eu fiz um outro lindão aqui, esse aqui é doze reais, tá bom, gente? Esse pano de prata é da marca Nossa Senhora Aparecida, ele é muito bom esses panos, as clientes amam. E eu também. Ó, aí aqui eu também fiz ele, ó. Tá vendo que lindo? Esse eu já fiz com a linha Charme, ó. Olha que lindinho, gente, que ele ficou. Então, eu super amei esse barradinho e eu vou trazer pra vocês. Eu quero trazer aquele outro de domingo passado que eu mostrei pra vocês também, tá bom? Olha que lindo. Eu amei esse barradinho, ele ficou muito bonito. Ele é três carreiras, eu não conto caseado nele. Eu não gosto de contar caseado, gente. É... Eu sei que tem muitas meninas aí que também não gostam, né? Quem que gosta, né? Porque é mais ligeiro, você não precisa contar caseado, né? Então, esse aqui não precisa contar caseado. Dá pra dar um... Dá pra apertar um pouco os pontos, fazer alguma... É... Pular, tipo aqui pula, entra na quarta, dá pra pular três, quando chega assim no finalzinho. Pra dar uma ajustada. Pra não precisar contar os pontos. Eu preciso... Eu prefiro fazer assim do que ficar contando ponto. Gente, olha a da boneca. É esse aqui, ó, que eu tava falando pra vocês. Ó, tá vendo? Ele é parecido. Só que daí mudou aqui o bico, ó. Tá vendo? Que esse aqui não precisa contar caseado. Esse aqui tem lá no meu canal que é o crochê passo a passo, tá? Vou deixar aqui na descrição pra vocês. E essa saia aqui é lá da Carmelita Crochê. Olha que linda. Eu... Esses da boneca, eu sempre faço essa saia lá da Carmelita. Eu tenho passo a passo também de saias, mas eu gostei tanto de fazer isso aqui, que eu sempre deixo esse aqui. Que daí eu já sei de cor. Olha que lindo, gente. Esse aqui é o verde, né? O último que sobrou. O laranjado aqui já tá separado. Eu não sei se é do vídeo da hashtag, mas eu vou olhar. Ó, o laranjado já tá separado pra uma cliente. E o preto ali eu não vendi ainda. Tá bom? Então, olha que lindo. Tem cliente que quer em outras cores. Aí, por isso que eu comprei mais pano de boneca. Porque esse pano de boneca, gente, se você não comprou ainda, compra, gente, que é sucesso de venda. Principalmente essa boneca Nath. Sucesso de venda. Eu aconselho vocês a pegar. E eu tô vendendo a 26 reais, tá bom? Esse paninho. Agora eu vou falar pra vocês quantos que deu esse pano lá que eu vendi. Eu vendi quatro panos, saiu 12 reais cada um. Então, a minha compra é de 48 reais. Ficou no caixa da semana passada 3 reais e 60 centavos do caixa. Então, eu juntei com os 48 reais e aí ficou 51 reais e 60 centavos. E vocês nem vão acreditar. A comprinha que eu fiz deu justamente 51 reais e 60 centavos. Vocês acreditam? E deu certinho essa contagem do dinheiro. Eu gastei certinho o dinheiro. Ó, eu comprei o branco do Apolo. Ó, esse aqui, ó, o branco, 627 metros do Apolo. Porque eu tô na encomenda e acabou e eu precisava comprar mais um. Ele aqui é o barbante 6, bem limpinho, bem branquinho. Então, eu comprei ele a 18 reais, eu pago nele. Na lojinha lá da minha irmã. E comprei pérola, né, pra fazer os meus chinelos. Ó, aqui tem três tonalidades iguais de rosê. Essa cor, gente, é sucesso de venda, essa cor aqui, gente. Rosê não pode faltar no meu ateliê. Ó, eu paguei 5,60 cada um, tá? 8 milímetros. Então, eu peguei, ó, três nesse tom rosê e dois nesse tom rosê. Vocês vê? Tem uma diferença, ó. Tá vendo? Esse aqui é mais forte. Aí, eu peguei dois desse aqui. É tudo 5,60, mesmo valor. E peguei mais um desse aqui dourado, ó. Eu já tinha pegado um, eu vou pegar mais um, que eu vou fazer também chinelo com ele. Ó, aí deu três, seis pacotes de pérola. Ó, os seis pacotes de pérola, deu 30 reais e 60 centavos. E 18 reais aqui do barbante. Então, deu 51 reais e 60 centavos. Justamente o dinheiro da minha comprinha. Por isso que é bom que fica no caixa, porque daí você, em pato, consegue pegar mais material. Aí, eu peguei as pérola que eu tava precisando e peguei esse aqui que eu tava precisando. Porque tinha acabado pra mim fazer em comenta. Tá bom, gente? Eu espero, de coração, que vocês gostaram do meu vídeo de hoje, tá bom? Gostaram também das minhas comprinhas, tá? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem nos comentários se o canal aqui meu, das meninas, tá inspirando vocês aqui nessa hashtag. Se vocês estão fazendo também, né? E se inspirando aqui no nosso canal, tá bom? Então, eu peço pra vocês, se vocês puderem assistir as nossas propagandas. E já ajuda a deixar um... Se você não conseguir comentar, deixar um coraçãozinho, né? Se você não tem tempo pra comentar, porque às vezes tá numa encomenda grande aí, né? Mas se você puder deixar rodando os vídeos, a gente agradece, tá bom? Então, um abraço. Deus abençoe o domingo de vocês, o lar de vocês, a família de vocês, tá bom? O trabalho de vocês, a semana de vocês. E até o próximo vídeo da hashtag Crochete Conquiste. Beijo!